Grande boneco, o que você fez para a Carla tomar banho? Porque ela mudou o penteado. Teve que juntar eu, o pai, a mãe e amarrar ela para poder dar um banho, porque o cabelo já estava saindo. Boneco, fala aqui para mim. A Carla tem medo de falar, porque só vejo você responder. É porque assim ela tenta ocultar a verdade que eu trago para os meus seguidores. Aí ela às vezes fica sem palavras. Aí também não deixa falar. Sábio, tudo o que você fala aí é verdade. Já passei por isso. Tudo o quê? Tudo o que eu falo o quê? É tudo. Tudo. Ele não falou metade do que tu fala, não. É tudo. Tudo gosta. Aí, olha o que é que a mulher... Fala nada. Minha esposa diz que Carla tem razão. Só não sei em quê, mestre. Estou com você e não abre. Razão em quê? Tu vai ter razão em quê? Por que tu só sabe rismungar e falar bestagem? Por quê? Vai ter razão em quê? Vai ter razão em quê? Quanto custa um casamento? Creio que você deve estar pagando o seu até hoje. Foi risada que eu não tô vendo essas piadas todas? Xô, 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 xô. Tu tá chorando, meu galo? Peguei aquela dica que você mandou. Funcionou. A mulher nem desconfiou. Você é brabo. É nóis, meu brother. Tamo junto. Eu toquei. Qual foi a... Presente de aniversário. Eu dei a dica pra ele esconder direitinho. Escondeu. Desconfiou. Então, ela nem desconfiou do presente. Mestre dos mestres, por que você casou? Iludido. Juntou ela e a mãe. A mãe me tratava assim, me tratava assim. Ela lhe trata ainda assim, viu? Mentira. Mentira, Caio. Mentira. E aí, como ficou hoje, ó? Boneco, como confiar em um ser que sangra sete dias e não morre? Assim, ó. Os olhos fechados e um aberto. Tu já tá vendo? O sangue não morre. É coisa ruim. É coisa ruim. Tá vendo aí? Autêntico boneco. O que fez Carla detestar e odiar tomar banho? Eu nem odeio e nem detesto. Isso tudo é uma mentira que Caio fala. E você? Então, teu pai tá mentindo, né? Porque pelo fato de tu ter subaqueira... O grande sábio boneco. Porque toda vez que Carla está errada, ela te bate. Quem tem que responder é ela, né? Por que, Carla? Toda vez você me bate. Sem motivo. Ah, eu tô errada. Nunca eu tô errada. Tá vendo como é a mulher? Tá vendo como é a mulher? Mestre dos mestres, se casamento é prisão, quando teremos as famosas saídinhas? Eu não sei aí onde você mora, mas aqui é todo sábado depois do baba. Primeiro que tu não tem com baba, nem vai pra saídinha. E aí? Como é que tu fala? Ah, que tu tira. Cuidado. Mulher de bigode, nem o diabo pode. O cara falou que tu tem bigode, velho. Mulher de bigode. Não tem meu nome ali. Eu não tenho bigode nenhum, não. Bigode. Depois que comecei a ver seus conselhos, meu casamento foi pro brejo. Olha que coisa boa. Não. O cara foi pra lua de mel no brejo. Porra, meu brother, eu fui levo, velho. Se ele falar uma coisa, ele não tava enxergando nada que você tava vendo. Quem já traiu, levanta o pé. Levanta o pé. Quem já traiu. Ai, câimbra, câimbra. Câimbra, 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 câimbra. Câimbra, 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 câimbra. Grandioso boneco. Casei. E agora eu não consigo mais ir jogar bola. Toda vez é um problema o que eu faço. Irmão, esqueça de jogar bola. Esqueça de sair com seus amigos. Esqueça de tomar uma cervejinha. Esqueça. Carla, fala uma coisa boa do casamento. Mestre, deixa ela falar. Talvez não deixe ela falar. Gente, olha. Tenho com... Bora, vai tá fazendo gastar o tempo, é. Mestre, minha sogra me trata super bem. Quando eu casar, será assim? Não. Esqueça. Como é a sua sogra? Minha sogra é um amor de pessoa. Agora, nenhuma água a mais não me dá. Chego na casa dela, nem o café. Antes era uma besta. Mestre Oda dos casados. Por que quando você dá um bom conselho, Carla te bate? Porque não é bom conselho. Porque se fosse bom, não estaria batendo. Se não fosse bom, a pessoa não tá falando que é bom. É. Porque as mulheres não gostam da verdade, meu amigo. Mestre, como faço pra esposa acreditar que sou fiel igual Carla acredita em você? Rã, o quê? Eu não entendi. Rã, o que? Eu não entendi. Oxi, eu não entendi porque tu fez rã. Tu não acredita, não, é? Tu não acredita, não? Fale baixo. Grande, eloquente e sábio. Está certo o filósofo Frank Aguiar quando disse. Casado também namora? Com certeza. Com a sua mulher. E onde é que está dizendo outra coisa aqui? Ah, não. E também se for com outro. O que é que tu tem a ver com isso? Boneco, Carla parece com a gaga de Leus. Quando é pra ela responder, gagueja e grita. Tu fala... Foi por quê, Caio? Responda aí, filha. Gagueja e grita, porque é o que tu presta.